É Páscoa e o Parque Gavers preparou uma super festa. 1.500 crianças se inscreveram e foram preparadas muitas atividades durante o dia. A Vivi adorou tudo. É Páscoa e Gavers Park ha preparado uma super festa. 1.500 bambini se sono iscritti e molte atività sono state preparate durante la giornata. Vivi amava tudo. 1.000 bambini iscritti e molte atività sono state preparate durante o dia. 3.500 barbina por Rilofi. Se inscreva no canal 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 Que delícia Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no E aí 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 E aí